e fala pessoal seja muito bem-vindo aqui no canal e a receita de hoje é essa trufa aqui ó de leite ninho com recheio do próprio morango hoje não tem mousse e não tem nenhuma gelatina hoje a própria fruta do morango é uma trufa muito fácil rápido de fazer e não precisa de levar nada no fogo é só mesmo fazer com as mãos e colocar para venda vamos lá que você vai precisar de uma xícara e meia de leite ninho três colheres de açúcar você pode usar o refinado ou normal é os morangos e também nós vamos precisar do leite de coco somente esses ingredientes aqui e vai ser rapidinho primeiro nós vamos colocar que as três colheres de açúcar e agora nós vamos acrescentar as três colheres de leite de coco e agora nós vamos mexer vai chegar uma hora que nós vamos ter que mexer com as mãos e nós vamos ter que sovar isso aqui até desgrudar tudo da mão pessoal enquanto eu estou mexendo aqui já aproveitei para você se inscrever no canal e ativar o sininho para notificação dos próximos vídeos e também vou deixar aqui embaixo como sempre o link desse book que é de trufas lucrativas esse book vai te ajudar você a trabalhar com trufa vai te ajudar a ganhar dinheiro com trufa é um e-book muito simples que vem com mais de 50 receitas receitas bônus você vai aprender fazer também pão de mel e doce de leite caseiro então baixa esse book que eu tenho certeza que você não vai arrepender e também vou deixar o link das maquininhas da mercado pago são essas excelentes maquininhas que tem taxas muito baixas e você vai te ajudar nas vendas tá bom o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo agora que eu já misturei já solver com a mão e vai ficar nessa consistência aqui ó ele tem que ficar assim ó desgrudando toda a mão e agora nós vamos colocar os morangos nós vamos tirar aqui algumas partes e rechear aqui essa massinha pronto agora nós vamos pegar os pedaços da massa vamos abrir aqui um pouquinho é na mão aqui pra gente colocar o morango você vai pegando os pedaços você pode fazer com uva também tá pessoal se quiser fazer com uva também dá certo aí nós vamos depois que a gente abriu a massa agora a gente vai rechear com morango a gente vai fazendo as bolinhas vai ficar um brigadeiro ou você pode embalar com um saquinho ou pode colocar naquela forminha de brigadeiro depois fizemos bolinha nós vamos passar aqui ó no leite em pó tá vendo nós vamos tipo empanar com o próprio leite em pó e a gente vai pegar uma peneira vai passar na peneirinha assim pra é ficar mais bonitinho que o acabamento e também tirar o excesso fechado fez isso beleza já está pronta aí a trufa de leite ninho com morango olha que legal não é muito fácil é muito rápido de fazer então é uma excelente ideia para você vender e olha como que ficou a nossa trufa com recheio da fruta de morango isso mesmo fizemos uma trufa com recheio do próprio morango fica super delicioso e aí uma ideia aí pra você vender nesse final de ano olha aí e também você pode fazer para criançada e também para sua visita em um excelente sobremesa olha que maravilha e agora aquela parte que eu mais gosto que a hora de degustar é hora de experimentar olha aí galera ficou muito bom olha que bonito e agora eu vou dar aquela degustada olha vou falar para vocês é maravilhoso vocês têm que fazer essa receita aí na sua casa tá bom desde já eu já te agradeço muito obrigado aí pela sua atenção por você estar aqui nos assistindo e está aqui nos acompanhando e até a próxima receita valeu